E aí, barra? Pegou, né? E aí, galera? Pegou de Sousa, rapaz, o Sousa tá bom agora. E aí? O treino tá excelente, tô muito feliz com esse camping agora que ele tá fazendo agora, né? E falta pouco agora, né? Falta quatro semanas, acho que um pouco mais, cinco semanas, né? Então é a reta final, praticamente. E aí, barra? O Michael Russo é um cara que tem um wrestling muito bom. Ele tem um box, então ele tem um jogo bem simples, ele faz o box, então quando chega perto da grade ele te derruba e ele fica por cima o tempo inteiro, ele tem um jogo bom por cima, eu sei que ele só passa pro meu lado direito, o lado esquerdo dele, só passa pro esse lado, então eu fiquei observando as lutas dele muitas vezes, é importante tu olhar o topo dentro, porque normalmente ele sempre faz a mesma coisa, e o Michael Russo é um cara que faz sempre a mesma coisa, ele só joga o jab direto, mas o que ele quer mesmo é a queda, então ele dá a queda e fica por cima, pontuando, não tem muito gás, que eu não vejo assim, tem muito aquele gás de ritmo, então uma coisa que eu vou fazer muito bom é impor o meu ritmo, vou fazer isso, e espero que eu faça uma boa luta e se Deus quiser fazer uma melhor luta da noite, melhor nocaute, melhor finalização, o que é isso? Eu acho que eu vou fazer muito. Eu acho que eu vou fazer muito isso, eu acho que eu vou fazer muito bem aqui. Vai ser muito legal essa luta, vou botar a música mais famosa que tem agora, a música que é o Quero Tchum ou Quero Tchá, que é a música mais famosa que tem agora atualmente, antes era Aí Se Eu Te Pego, daí eu botei, porque eu não botei, não consegui botar no Brasil, agora eu consegui botar no Brasil pra galera cantar junto, eu quero que a galera cante comigo né, cante junto né, vou até fazer a dancinha de repente, vamos ver, vamos ver se vai, vai ser bom, uma coisa que eu sempre, eu sempre, eu traço um objetivo na minha vida ou qualquer coisa que eu goste assim, realmente que eu queira, eu tento realizar esse meu sonho entendeu, eu boto na minha cabeça, por exemplo, agora meu grande objetivo é o seu campeão do UFC, eu sei que tem que ser passo a passo, pouco a pouco, mas eu sei que eu vou conseguir, eu tenho na minha consciência que eu vou conseguir chegar lá, o trece demorou um pouquinho, mas eu tenho certeza que eu vou chegar, então agora, por isso que é muito importante já ser minha próxima luta, estar bem preparado, fazer uma grande luta que de repente o UFC me olhe e ache que eu seja o próximo oponente do Cigano, entendeu, isso seria ideal, seria muito bom pra mim. O que eu tenho pra dar pra vocês é que eu esperem uma boa luta contra o Mike Wilson, eu quero dar um grande espetáculo, poder fazer um nocaute, uma finalização da noite, eu sei que a galera está esperando isso, né, a galera quer ver um grande show, entendeu, então eu estou muito bem preparado e estou muito bem, eu estou confiante pra essa luta, entendeu, pelo fato de ter feito um treinamento muito bom com o Rafael coordenando na 15, então eu espero que a mulher esteja comigo lá torcendo. Nós tivemos um ótimo tempo hoje, boa classe, e meus alunos hoje, para os melhores treinadores para o Verdun. Obrigado! 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 Ele colocou sua classe na... Man, você fez isso hoje, ótimo trabalho, é o mais importante, acredito em nós, antes de começar a treinamento, ele amizou Jiu Jitsu, um bom padrão, mas não se misture entre os dois. Agora ele pode começar o Muay Thai, ir para o resto e colocar seu jogo na treinamento, então é incrível! Um, dois, três, victory! Um, dois, três... Victory! One, two, three MOM, Bitcoin! Gostos!